Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje meus amores eu vou trazer aqui para o canal uma receita top fácil de fazer, rápida, prática e fica simplesmente maravilhosa pudim de maracujá que não vai ao forno e nem vai ovos gente é simplesmente uma perdição essa receita se você quer aprender como se faz, já se inscreve no nosso canal se não é inscrito ative o sininho de notificações para receber todas as nossas receitinhas e deixe seu like bora lá então para a nossa receita então aqui pessoal, o primeiro passo para a gente fazer o nosso pudim é dissolver a nossa gelatina eu vou adicionar aqui no nosso copo 400 ml de leite vou ligar o nosso fogo então aqui pessoal, a gente vai deixar o nosso leite até que ele esquente bastante mas não ao ponto de levantar fervura, tá bom? quando começar a aparecer algumas bolinhas aqui na lateral do nosso copo já vai estar no ponto aí eu mostro para vocês aqui pessoal, ó, começou a aparecer essas bolinhas aqui na lateral do nosso copo eu vou desligar o nosso fogo e vou adicionar duas caixinhas de gelatina de maracujá vou misturar tudo aqui muito bem nossa, o cheiro é maravilhoso pessoal eu sou apaixonada por tudo que tem maracujá, é tudo de bom então aqui agora pessoal, no nosso liquidificador eu vou adicionar a gelatina dissolvida vou adicionar também pessoal uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite e agora é só bater tudo muito bem por uns dois minutinhos prontinho pessoal já bati toda a nossa mistura então agora eu vou adicioná-la aqui numa forma de pudim já levemente untada com óleo, tá bom? é bom passar o óleo em toda a nossa forma pra que o nosso pudim não grude aí eu vou passar a nossa mistura pra cá olha que maravilha gente e vou levar à geladeira pessoal por duas horas a três horas ou até que ele fique bem firme, tá bom? então pessoal, enquanto o nosso pudim gela a gente vai fazer uma calda pra colocar por cima eu tenho aqui um maracujá olha só pessoal que coisa mais linda que é do quintal do meu cunhado eu vou abri-lo aqui é enorme gente maravilha e vou passar a porra dela aqui pra uma panela vou adicionar meia xícara de açúcar e meia xícara de água agora a gente vai lá pro fogão pra fazer essa calda maravilhosa então aqui pessoal eu liguei o fogo vou deixar a nossa calda aqui sem mexer quando começar a levantar fervura aí a gente começa a mexer a calda até ela ficar com uma consistência bem brilhosa, tá bom? aqui pessoal a nossa calda já começou a ferver então agora a gente vai mexer aqui de vez em quando até que ela fique uma calda bem brilhosa e consistente, tá bom? eu vou mostrar o ponto certinho pra vocês olha só pessoal que calda maravilhosa olha ela engrossou bastante tá super brilhosa então eu vou desligar aqui o nosso fogo vou passar a nossa calda aqui pra um recipiente e vou deixar reservada até a hora que a gente for desenformar o pudim que a gente precisa dela bem fria então pessoal já se passaram as 3 horas que o nosso pudim tá na geladeira, tá? então eu vou vir aqui com a ajuda de uma espátula ou de uma faca, tá bom? e passar aqui em toda a lateral da nossa forma pra ajudar na hora de desenformar o nosso pudim então agora pessoal a gente vai desenformar o nosso pudim vou virar ele aqui na nossa forma, tá? olha só pessoal já está maravilhoso o nosso pudim mas pra dar um toque todo especial eu vou colocar aquela nossa calda já fria aqui por cima maravilha gente olha só que coisa mais linda pessoal deixa ela espalhar o cheiro do maracujá gente é uma coisa do outro mundo simplesmente maravilhoso meus amores olha só pra isso gente que coisa maravilhosa que cor linda pessoal se vocês forem amantes de maracujá igual eu vocês vão amar essa receita vamos pegar aqui um pedaço pra gente ver como ficou essa maravilha de pudim de maracujá coisa linda coisa linda então agora pessoal a gente vai pra parte mais difícil que é experimentar gente olha a cremosidade desse pudim gente olha só que coisa maravilhosa pessoal fica maravilhoso o doce do pudim com o azedo da calda pessoal fica simplesmente perfeito então meus amores essa foi a nossa receitinha espetacular de hoje espero que tenham gostado e se gostaram se inscrevam aí no nosso canal ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas novidades e deixe seu like beijos e até o nosso próximo vídeo